Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que eu gosto de você Todo mundo sabe Todo mundo disfarça E ninguém mais vê Eu digo larararara Mas isso é jogo de amor Que começa bonito Depois vira aquele Filme de terror Cor do céu Cé azul Não falta explicação Na maçã Que caiu Diz a luz do olhar Que é mais certo Esconder emoções Talvez a verdade Esteja ali Os beijos em aeroportos Rezas de hospitais E coisa e tal Tá na cor do café Tá no gosto do pão O sonho preta Choro No gosto do norte Amor Todo mundo Acha assim De um modo geral Ter qualquer Ter qualquer emprego Ter qualquer dinheiro Ter qualquer amor E sempre E sempre lá Entre algumas exceções Dizem Dizem que compromisso Leva a todo risco Carecer tesão Cor do céu Cor do céu Cé azul Minha adequação É sobre não Calar o peito É sobre superar Anseios Duvidar do que é direito Resistir as tentações Tá na cor do café Tá no gosto do pão No sonho Perto Choro Poço Morte Amor